Olha, tá gravando? Tá gravando? Vou falar porque eu não cheguei 7 e meia aqui, tá? Sabe por quê? Porque a gente vai ter uma coisa diferente hoje. Ai, Sabine, quer falar aqui. É lógico, moleque. Fala! Quero falar aqui ao vivo, na lente. O que foi? O que você acha que eu fiz? Uma música? Não. Meme? Não. Um chublagem? Não. Um basquete da zé. BDZ, eu vou gravar um BDZ hoje, moleque. Puta que pariu. Cala a boca, Bruno! Conheceu o tombo do Curry? Ah, no BDZ. Rapaz, ele vem aí começando, Gabriela. Ei! Tá na escolinha. É triste, churazeiros. É muito triste esse momento, porque ninguém quer mais estar aqui. Não, mesmo. Se a gente pudesse gravar na escolinha, a gente ia gravar. Gabriela, as pessoas têm que seguir a gente no Instagram, é isso mesmo? É isso mesmo. Você já seguiu a gente no Instagram? Olha, eu vou te falar que a meta da bola tá andando, hein? A minha tá bem. Eu acho que vai... Qual caralhinha da bola? Eu acho que a da bola vai sair rápido. Então tá aqui os números, ó. Esse numerozinho aqui, quando bater esse número aqui, a bola, esse aqui é o tênis. Então, segue. Vai, você quer começar? Fala do Harden logo, porque daí a gente já passa... Mano, o Harden foi uma polêmica no último rodado, o pessoal comentando. Indignado! O Harden, não sei o que... Vocês têm que conhecer mais de basquete. Gosto quando as pessoas... Eu acho legal que as pessoas falam assim, vocês são modinhas. É. Você não assiste o Chua, então. É. Você não mesmo. Você não assiste o Chua. Se você conhecesse um pouquinho do Chua, você saberia que a gente... Um pau, um pau. A gente pagou tanto pau... Um pau. Um pau. Exatamente. Por que vocês só puxam o saco do Harden? Porque o Harden, ele é Adidas. Ah, e vocês são da Adidas. É por isso que vocês estão puxando o saco do tempo. E hoje, quando a gente tá reclamando do Harden, a gente é puxar saco de outra pessoa. Ah, não sei quem é. Do don't, gente. Não, eu tô com a coisa engraçada. Quando eles falam que a gente tá falando mal do Golden State... Mano, as pessoas são bizarras. Tem que puxar mais saco do Golden State do que a gente. Eu vou dar um dado pra você que tá aí, do James Harden, que eu descobri essa semana. Inclusive, foi num tweet do Beiçudo. Olha o Beiçudo. Beiçudo é um tweet bem legal. Que se liga, ele fez 304 pontos do James Harden sem receber uma assistência. E ele não passa a bola? A bola não gira no time. A bola fica só com ele. Como é que você recebe a assistência? 304 pontos consecutivos sem receber um passe, sem receber uma assistência. É uma bosta. Ninguém passou a bola pra ele pra ele fazer a cesta. Ou seja, bate, 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 arremessa. Bate, 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 arremessa. Os outros quatro correm e ficam assim, ó. Eles ficam fazendo tiro. Tiro? Você é treino de tiro? Suicídio. Vai! Volta! Vai! Eu ia ficar puto, né? Eu ia pegar um rebote. Eu ia pegar o rebote de eu socar pra fora, assim, ó. E aí vocês querem me falar que o cara não tá sendo individualista? Eu sou de zoeira, né? Vocês estão de zoeira comigo. Não, vocês não sabem. Vocês não têm tanto... Eu leio o Smiley. Você tá recebendo uma assistência, quer dizer que a bola não tá rodando. Se é ele que sai com a bola, ele é o cara que sai com a bola. Não, desculpa, as pessoas que fazem isso nunca jogaram no futebol de coletivo, porque não é possível. 304 pontos! É tipo você fazer sozinho gol. Tipo, você pega a bola e não passa pra ninguém. É? Eu fico indignado com isso. Que fácil. É, é isso aí. Pronto, exemplificou direitinho o nosso gol. Mas isso não quer dizer que ele venha 23 jogos fazendo mais de 30 pontos? Não, beleza. Ganhou do Orlando, ganhou de... Ganhou do Orlando, ganhou do Toronto. Ele vem jogando muito bem. Não vou tirar o mérito que ele está jogando bem pra caralho. Tá resolvendo. Tá resolvendo. Mas a hora que apertar... Então eu vou fazer. A hora que realmente travarem ele, e o resto do time faz o quê? Nada. Não é porque não faz nada porque isso é incompetente. Não faz nada porque eles... Você precisa ter ritmo de jogo, gente. Estamos em final de janeiro, começo de fevereiro. O meu off tá aí batendo na porta e você, o time, joga pra uma pessoa. Exatamente. Eu acho que assim... Absurdo. E aí... Não, e vai ganhar MVP. Então, sabe o que acontece? Vai ganhar MVP. MVP é dele. Vai colocar medalha no tipo, é isso mesmo. Pra ser MVP, tem que ser individualista. É tudo que o MVP não é pra ser. Exato. Tipo, é o cara que é líder, é o cara que joga pro time, é o cara que faz acontecer. Não, é o cara que só segura a bola. E vai ganhar MVP, eu tô revoltada. A nossa crítica é com relação ao individualismo dele. Não, repete. Porque as pessoas entendem. A nossa crítica é relacionada ao individualismo dele. Ele não quer dizer que ele é ruim. Ele é bom. Ele é bom pra caralho. Mas ele está sendo individualista. E isso o Chua não gosta. O Chua gosta de trabalhar em equipe. Olha só. Como a gente pode ver historicamente. Como a gente pode ver aí na vida do Chua como funciona. E o Cris Paul retornou. Quem sabe agora, né? Quem sabe agora? Espero que agora, espero que estejamos enganados. E agora com o Cris Paul retornando, o time volte. Trabalhar a bola. Talvez seja isso. O pessoal falou muito. É porque o Cris Paul não está jogando. Pode ser. Vamos ver. Vamos ver agora. Eu quero ver agora. Eu quero ver agora. É isso que eu quero ver. Eu quero ver agora. Acho muito da hora ele fazer 61 pontos, bater recorde. Acho isso muito foda pro jogador. Mas o que não dá é pro cara fazer 304 pontos e receber uma assistência. Vai, Gabriela. Troca. Vamos falar da troca do Céu. Ah, isso é legal. Já tem que falar. Essa é a Luz Atambi, inclusive. Tá bizar. Atambi. Dia 7 de fevereiro é o último dia para acontecer trocas nessa temporada 2018 e 2019. E é assim, todo mundo esperava que não ia acontecer nada gigantesco. Com a exceção de um cara e um time. Chamado Lakers. O time que diz até o momento que vai fazer uma troca boa. Não sei se vai fazer uma troca excelente, vai uma troca boa. E diziam que o Anthony Davis podia sair no meio da temporada. Mas abriu investigação. Abriram investigação. Abriu investigação. Porque o Neolins ficou puto. É, então. Porque tem... Bora, é mó zona. O Anthony Davis não está satisfeito no time. Só que o que acontece? Como você viu em diversos vídeos que eu fiz... Diversos não. O jogador, ele não tem controle sobre onde ele quer ir, quem ele quer ir, como ele quer ir. Entendeu? Porque existem regras pra isso. Que são bizarras, né? São regras que reforçam o fato de que um time não pode ter um super time. O que é bizarro. Porque acaba acontecendo. Mas tem as suas exceções. Então, eles meio que se controlam, entendeu? Então, tipo, é uma barganinha. Te dão um, você me dá dois. Você me dá uma troca. Você não sei, não sei o que lá, não sei o que lá. Só que, tipo, mano. Do nada, ele falou que não estava satisfeito. Ele queria a troca. E é muito bizarro. Porque tem toda uma parada de agente em volta, que é um mercado bem sujinho, que a gente sabe. Então, a NBA, a pedido do New Orleans, tá fazendo uma investigação pra saber o que que aconteceu, né? O que tá acontecendo nessa troca. E dizem que ele foi assediado na nota oficial do PN. Porque você não pode ligar. Não é zoeira aqui no Brasil. É tipo, o cara ligar. Vem aqui. Não, vem pra cá. Sai desse time aí. Sai do Palmeiras. Vem pro São Paulo. Vem pra saber. O Mara assinou o pré-contrato com o Barcelona antes. Sem ninguém saber. Ok. Isso não existe na NBA. Então, eles estão querendo entrar numa investigação pra saber se rolou uma paradinha ali de falar Oi, vem, não sei o que lá. Tem vários memes maravilhosos, né? Do LeBron James, além da lista de pessoas que ele quer trocar. E estão falando que vai ser trocado pelo Monzo, hein? É, então. Que uma das trocas vai ter o Monzo. Dizem que o Davis pode ir pra três times, né? Celtics, Lakers e eu esqueci o terceiro. Isso, Philadelphia. Obrigado, nosso ponto eletrônico. Mas óbvio que a especulação desde o início da temporada é Lakers. Quem comprou casa? Kawai. 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 Isso é legal também. Kawai comprou uma casa de 13.5 milhões. Que é nada pra ele. Lógico. De dólares na Califa. No sul da Califórnia. Não sei se vocês sabem onde fica o sul da Califórnia. E eu não sei se vocês lembram no passado que a gente falou que o LeBron James tinha comprado uma casa nos Anjos e todo mundo falava Ah, mas ele tá gastando o dinheiro dele. Ah, lá em Califórnia. Quem quer ficar em clima? Será que vai rolar um Kawai e Anthony Davis? Kawai, Anthony Davis e LeBron James. É, dizem que o Kawai só quer fazer uma temporada boa no Toronto, né? Pra sair. É, pra ser primeiro, gente. Exato. E o Anthony Davis, ele não quis renovar o contrato. Eu acho que assim, 90% de chance dele ir pro Lakers. Porque não tem porquê. Ele gosta, ele gostava do time. Ele tinha afinidade lá. Ele sempre postou várias coisas publicamente falando que ele gostava do Pelicans. Aí, de repente, do dia pra noite, ele fala que não gosto mais de você e quero sair. Então assim, já tem provavelmente alguma coisa combinada. Ele não vai sair pra ir pra time ruim. Não, ele quer ganhar campeonato. Ele vai pro Golden State. Eita porra! Eu tava, eu fiquei pensando, eu falei assim, só de zoeira, só de zoeira. Eu vou agora, esse finalzinho de temporada, eu vou pro Golden State. Depois, quando eu começar 2019, 2020, eu vou pro outro time. O Golden State tem que ter pra isso? Não tenho a menor ideia. Eu acho que deve ter, mas ele vai pagar a... Ó, eu vou pagar a... O mínimo, o mínimo. 10 mil dólares. 10 mil dólares. Só paguei campeonato, só pela zoeira. Só paguei campeonato. Deixa aí nos comentários o que você acha. Você acha que o Anthony Davis vai pro Lakers? Você acha que ele tá fazendo certo, tá fazendo errado? Ou ele vai para o maior de Los Angeles, o Clippers, como diz. Ou ele vai para o exato. O DPC, ele vai. Pra onde você acha que ele vai? Diga se você acha que ele tá fazendo certo ou errado em deixar o seu time no coração. Nossa, ele vai ser xingado. Nossa, praíra. Só um filho da... E aí falaram, que semana do New Orleans, hein? Que mês do New Orleans? Foram roubados na NFL, nos playoffs, e agora o Anthony Davis falando tchau, gente. Tchau, tchau. Cara, eu acho que assim... Vou ganhar campeonato. All Star Game. Tô puta. Ah, eu sei o que você tá... Tô puta. É muito revoltante isso. O All Star Game, ele é um... O All Star Game, ele é uma ilusão. Vou explicar pra você porque que o All Star Game, ele é uma ilusão. Porque você vai lá, vota... Na verdade, é um controle... Você vai lá, finge que tá jogando. Não, o All Star Game, a votação do All Star Game é uma ilusão, porque eles fingem que você tem o controle dos caras que vão pra lá, mas na verdade você não tem controle de porra nenhuma. Quem tem controle são a patiotinha. É uma mafiazinha. Pra você que não sabe, não vou lembrar agora, a Gabi fez um vídeo que isso fez. Muito provavelmente deve ter visto. Tem esse vídeo aí, tem os números exatos, se eu não me engano, a gente já fez, eu lembro que a gente já falou. Mas eu acho que é 50%, tem o peso das votações. Então tem os jornalistas, os jogadores, os técnicos e o público. Cada um tem o peso, ou seja, não é só o público que elege. Tem que fazer um balanço geral pra ver quem é que vai e quem são os titulares. Ah, os titulares. Exato. Então assim, pelo voto popular, deu o Lebron James o capitão do oeste e Antetokounmpo o capitão do leste. Só que assim, Derrick Rose e Don'tch estavam na frente, eram os... Acho que era top 3, top 4, que eu acho que era, se não me engano, era Lebron James, Curry, Don'tch e D'Rose. Era assim essa ordem. E o Don'tch e o D'Rose não estão nos times titulares. Porque os atletas e a imprensa falaram... Não, aí mano, tudo bem, é time bom, tô com o que não é. Mas é estranho, cara. No mínimo, ele tem que estar com reserva. Se vocês não lembram, há muito tempo pra trás, aconteceu uma história muito parecida com um jogador chamado Nenê Hilario. É verdade. O Nenê foi pra votação popular e não foi jogar o Astergueira. É bizarro isso, eu acho zoado. Tô revoltada, tô revoltada. Eu acho que deveria ter um controle assim, pelo menos esses que foram os top 5, se não estão na patotinha dos titulares, pelo menos na reserva eles tem que estar. Ah, a gente abre pra votar, vamos votar. Mas a gente que escolhe seus trouxas. E aí os times ficaram da seguinte forma, os times titulares. Oeste, Lebron, James, Stephen Curry, James Harden, Kevin Durant e Paul George. Time leste, Antetokumpo, Kawhi, Kyrie Irving, Campbell Walker e Joel Embiid. Lembrando que não existe mais leste-oeste. O capitão de cada conferência vai escolher seu time. No dia 31 vão ser anunciados as reservas e no dia 7 de fevereiro eles vão se reunir e fazer um draftzinha brincadeira que vai ser, acho que até televisionado, pelo menos no Estados Unidos. Provavelmente a ESPN pode pegar e televisionar isso esse ano. Tô revoltado. Tá na hora, soldado. Muito contato. Ah, isso aqui é só um comentário. Que o Devin Booker se tornou o quinto jogador mais jovem a fazer 5 mil pontos. Só perde pra Lebron, Kevin Durant. Carmelo Anthony. Dwight Howard. Sabe quem também se tornou o jogador mais jovem a fazer dois triplos duplos? Quem? Do que Dante. Ah, se eu fosse adolescente, você ia ser apaixonada por ele. E eu ia ser a Dontnice. Como é que chama isso? Dontnets. Dontnets. Eu ia ser a Dontnets. Esse é o nível. Porque a gente viu ele ao vivo, né? Sabe o que é legal nesse recorde aqui do Devin Booker? O que que é legal? Que a Lebron James, Kevin Durant, Carmelo Anthony, Dwight Howard e Devin Booker. Os quatro que estão em cima dele são duas verdades e duas mentiras. Boa, Bruno. Deixa aí que os fazerem te xingarem, eu nunca mente. Beleza. Vamos fazer um pouco. Ah, foda-se. A saudade vai ficar longa pra caralho. Mas tem gente que falou que gosta de rodada de 50 minutos. Dizem que Carmelo Anthony pode ser a roda-fama. E aí, abriu uma discussão isso. E é muito legal. Porque assim, o argumento de quem não acha que ele tem que ser roda-fama é um argumento vazio. Porque tu não fala, meu, ele não ganhou nada. Ele foi All-Star, só. Foi uma Olimpíada. E aí, tem uma galera que fala assim... Você não sabe da história de Carmelo Anthony. Você não sabe tudo que ele fez. Isso não é nada. Aí você fala, meu, como é que a... Não, eu entendo. É uma merda. Porque, tipo, quantifica o valor de um atleta por tanto de... Mídia. De títulos. De mídia. Títulos que a pessoa ganhou. Eu acho que existe isso e beleza. Tem jogador... E também, ao contrário. Tem jogador que é pífio e que é tricampeão da NBA. Já que ele não tem título, a gente tem que ver outras coisas. Então, o que que ele fez no Denver? O que que ele... Nada. O que que ele fez no New York? Ele teve um início de temporada de Denver que foi legal. Mas assim, o problema da NBA é que tem 50 caras que fizeram também muito mais ou igual, entendeu? Então, tipo, o que quantifica ele como, tipo, ah, vou pegar ele aqui e vou colocar no Roda Fama? Ele nunca foi nem MVP. Pra mim, assim, pra você ser Roda Fama, você tem que ter pelo menos MVP ou pelo menos ter uma história de títulos. Um dos dois você tem que ter. Não, não. Ah, eu acho. Porque, como é que você... Não, é MVP, aí é estreia. Não, vai colocar a estreia do Roda Fama. Nada. Aí você vê o Leandro J. Tipo o Allen Iverson. É. Allen Iverson, ele nunca ganhou um título da NBA, mas ele foi um MVP numa temporada excelente que ele fez. Ele deu uma história da hora. O Carmelo, ele fez uma temporada, uma época legal em Denver e foi isso. E, tipo, e a carreira dele só caiu depois disso. Então, você pensa que o James Harden pode ser o Roda Fama? Com certeza vai ser. Não tem nem o que discutir. Ele tirou a foto que ele tava com o Brooklyn. Ele tava com a faixa do Brooklyn. Ele foi assistir o jogo do... Ele tava em Nova York, ele foi assistir... É... Eu assustei. Miami contra Nova York. Eu pensei, mano... E aí começaram a postar que, tipo, sempre será de Nova York, não sei o que lá. Isso aí. Eu falei... Mano, o Brooklyn tá indo tão bem. Falando nisso, dizem que o Porzingis pode sair de Nova York, né? Nessa... Até os dias 7 aí. Então, meu Deus. Podem usar ele como uma maidinha de troca. Boston e Golden State. Jogão. Jogão. Boston defendia 10 jogos invictos em casa e Golden State procurando sua nona vitória consecutiva. E... Jogão. E era, tipo, a prova, porque todo mundo falava, ah, vocês ganharam de Toronto, não sei o qual é, vocês ganharam de não sei o que lá, sem não sei quem, né? E essa era a prova do Golden State ganhar de um time inteiro. Assim, no sentido, com todas as peças, que era o Boston. Meu, posso falar? Mano, não tem como, cara. Não tem como ganhar do Golden State. Curry. Play Thompson e Kevin Durant. Não tem como, gente. Tirando toda a parte defensiva de Draymond Green e Godala, que jogam muito os dois defensivamente. O que tem que fazer? Meu, assim, o DeMarcus Cousin, ele é só um plus lá. Ele é um plus. Ele é um plus a mais. Porque, assim, o Curry, ele não acertou, eu estava achando esse jogo. Primeiro quarto, ele não acertou uma bola de três. Começou o segundo quarto, ele recebeu uma, sexta, duas, três, quatro bolas de três seguidas. É aquele jogador. Aí você fala, meu, o cara já acertou quatro bolas de três seguidas, o jogo vai acabar. Sabe, é o primeiro que eu compartilho com o Golden State, tipo, o Nadal. Olha eu, comparando com o Tênis. Mano, pra mim, o Nadal sempre vai ganhar o jogo. Tipo, ele pode estar perdendo. Eu falo, caralho, porque ele não acaba. Tipo, a Nelejana, ele não acaba. Tipo, não sei. E, eventualmente, ele vai ganhar. Perde, óbvio. E é bizarro que, assim, o Curry jogou muito e tudo mais. O Carly Hermes jogou bem pra caramba esse jogo. A Horford também dominou também bastante. Chegaram uma hora a fazer 10x0 o Boston. Mas, assim, aí quando você vai ver o resultado final, o Kevin Durant fez 33 pontos. Você nem vê. Quando você não vê um jogador meter 33 pontos. Gente, é isso. A NBA acabou. A NBA acabou já. Como todo esporte, eu acho que ainda... Tem playoff. Tem playoff. Calma. Coisas podem acontecer. Milwaukee, Oklahoma. Malandro. Jogando também, assisti esse jogo. Achei que fosse ser pro Milwaukee. Achei que ia dar pro Milwaukee. Mas aí, Paul George falou. Paul George tá numa temporada fenomenal. CP, candidato, candidato. Sei lá. Candidato, candidato, candidato. Tá fazendo uma campanha. Deu uma enterrada na cabeça do Antetokounmpo. No final do jogo ainda. No momento crucial. Que eu falei assim... Eu vi os dois se encontrando. Ele vai ser topo. Ele vai ser topo. Mas o Paul George deu uma cravada na cabeça dele. E o Antetokounmpo elogiou ele. O Paul George. Achei bem, assim, fair play do cara. Porque geralmente os caras falam assim... Ah, eu quero voar. Eu vou pegar o cara. E o time do Milwaukee. Que rotação maravilhosa. O time do Milwaukee tem. Tá líder. O time do Milwaukee joga muito. É um time puta que pariu. Eu acho da hora assistir o Milwaukee. Quinta vitória seguida do Oklahoma. Parabéns. E é isso. MVP é nóis. Paul George 36 pontos. E o Westbrook fazendo... Ainda hora, Westbrook. Porque faz triple duplo. Caralho, olha só. Fez triple duplo. O outro fez. O triplo duplo ele fez. Então. Eu gosto do Westbrook assim. Fala pra ele. Westbrook. Gostou. I like it. You like that. Puta. É aquele negócio que a gente... Puta. É isso. É aquele cara que você falou assim... É isso. Era isso que você tinha que fazer. Você é foda. Vamos jogar com o time. Vamos jogar essa merda. David e Memphis. Joquite, meu amor. Tavam perdendo. O jogo inteiro da mão no Memphis. Assim. Primeiro tempo. Ganhando de 25. Joquite chegou no segundo tempo. Meteu bola pra caralho. Os últimos... Um minuto e 37. Foi ele que meteu sete pontos seguidos. Ganharam o jogo. Vai eu fazer minha... Fala do Bruno Caboclo também. Sim, vou falar do Bruno Caboclo. Bruno Caboclo fez seu... Ele pegou um contrato de 10 dias com o Memphis. Teve uma primeira partida muito boa. Quantos pontos ele fez? 11 e... Primeiro... 11 pontos e 4 rebotes. Jogou quase 30 minutos. Tá sendo bem utilizado. Tá marcando bem. O primeiro jogo, não esse. Esse jogo eu assisti o primeiro tempo. Vi o Bruno Caboclo em quadro. Ele tá jogando bem pra caramba. Defensivamente ele tá trabalhando bem. Sabe qual é o problema? Qual que é o problema do americano em passar a bola pro estrangeiro? Não passa, Bruno. É só aqui no Brasil que a gente babar outro pra gringo. Lá fora, tudo aqui é nóis. Aqui é Estados Unidos. É que nem... Era mesmo... Eu assisti... Nas suas devidas proporções e comparações. Eu assistia os jogos do Dallas no início da temporada. Dante sozinho pra receber a bola. Nada. O cara tentava infiltrar, perdia. O Caboclo ontem várias vezes sozinho. O Joaquim Noah reclamou de uma bola que ele arremessou ele sozinho. Então, é exatamente isso. Rodou a bola, rodou, rodou, ele recebeu sozinho. Estados Unidos, Europa, amigo. É... É assim, cara. Você fala, meu, como é que você quer que... Não vai ter como. Sabe que agora ele engrena? Acho que ele jogou mais de 25 minutos ontem. Ele tá sendo bem utilizado no Mentes. Não, ele tá sendo rodado. Isso é legal. Porque o que a gente mais reclama dos brasileiros? É que eles não tem tempo em quadra. Exato. Colocar o cara 5 minutos pro cara ter que fazer 15 pontos, não dá. É, tá indo. Espero que dê certo, Bruno. Estamos na torcida por você. Essa é a rodada do NPA, Gabriela. É... Nossa, tem 40 minutos de rodada. Não, mas tá ótimo. Rodada com conteúdo. Nossa senhora, Bruno. Conteúdo, caralho. Um minuto de comentário rapidinho sobre o jogo da NFL. Foi roubado o lance. Foi muito roubado o lance. Mas o Santos vacilou muito. Mano, o Joe Brice cagou muito naquela bola. Em vez de ele ser saqueado, ele deveria... Pra que ele jogou aquela bola? Dois minutos. Eles tinham dois minutos pra acabar com... Pelo menos eles conseguiam deixar o time do Rens com 40 segundos. Ele resolveu passar duas... De quatro tentativas, ele tentou passar duas, errou os passos e o relógio parou. Eles andaram só 10 segundos. A bola que foi interceptada, ele... Seja saqueado. Foda-se. Seja saqueado e começa de novo. Ele passou a bola errada na mão do Kato. Só que é isso, né? Tô puto. Ego. É, é verdade, cara. Não quer tomar um sec. Mano, toma a porra do sec e começa de novo. Olha lá, perdeu a chance de perder. Domingão, então, assista aí, ó. Rens contra Patriots Super Bowl. Super Bowl com o Marl 5. Pra você que nunca assistiu, veste o Marl 5. Vou relevar o fato que ele é pro Trump e vou torcer pra ele. Siga a gente aí, segue a gente no Instagram, deixe seu comentário, compartilha com todo mundo, deixa seu like. Parece aqui, Carol.